Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. Oi, Claudinha! Oi, Flávia! Olá, meus amigos queridos! Então, vamos mais uma vez para a reflexão sobre esse livro, Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, Espírito, Psicografia de Divaldo Franco. E a lição de hoje é o livro Espírita, lição 58. Vamos ficar atentos. Bendiz é a oportunidade que desfrutas para semear. Amanhã será a hora de recolher. Valoriza a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade. Recorda-te de que a carne é oportunidade breve e, logo mais, retornarás ao mundo espiritual sem que o esperes, talvez. O corpo é concessão de Deus para o Espírito aprender e agir, valorizando os recursos disponíveis. A morte é prestação de contas, exame das lições. O trabalho no bem é a salvadora diretriz. Aproveitar a dádiva do tempo, na primavera dos ensejos de hoje, é dever que não pode ser adiado. Amanhã, possivelmente, o sol forte do desespero ou frio glacial dos desencantos não mais propicia o clima espiritual para a vitalização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física. Agora, figura no caminho à luz da ocasião própria. Depois, talvez, a saúde não mais te ajude, a esperança não mais te fortaleça e o cansaço não te enseja oportunidade. No momento, a doutrina espírita te desperta e convida em louvor à vida eterna e à eterna sabedoria que representa, falando-te que a terra é paisagem para o serviço honrado. Recorda-te de que retornarás à pátria, conduzindo as realizações que te digam respeito. Abre o coração à mensagem da vida imperecível e utiliza os tesouros que o Espiritismo te concede para a felicidade geral. Hoje, segues no rumo da bendita plantação e os corações angustiados aguardam a valiosa concessão da fé. Espalhe a luz que te clareia os passos, ajudando indiscriminadamente. É necessário dares a fé que te liberta e glorifica o asilo da tua acolhida, favorecendo aqueles que ainda não a receberam. Neste sentido, recorda-te do livro espírita. Oferece-lhe agasalho no pão e dele receberás o calor da alegria para a vida. Um ensinamento edificante é bênção em qualquer lugar. Uma lição espírita é luz no caminho. Acende essa claridade santa na vereda estreita por onde rumam os irmãos sem roteiro. Se não fores compreendidos, aprende a perdoar. Se óbvices se levantarem impedindo a realização dos objetivos, procura entender a luta e beneficiar-te com ela. Onde apareçam os pródomos da doutrina espírita, aí surgem as mãos de Jesus servindo e ajudando. Descobrirás desse modo no espiritismo a caridade como alma da vida e tudo vitalizando. Nesse sentido, o pão para o estômago e o agasalho para a nudez expressam socorros imediatos. Enquanto a palavra luminosa nascida no coração do mestre e transmitida pelo livro espírita é pão duradouro e eterna semente de amor. Uma carta espírita consola, uma lição espírita esclarece. Um socorro espírita ilumina, um livro espírita liberta e conduz. Foi por essa razão que, honrando o livro nobre e construtivo, o Espírito de verdade preconizou. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Afirmando o pereptório. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Honra o livro espírita e difunde-o com teu carinho pelo bem e contemplarás logo amanhã a gleba terrena vestida de esperanças à sombra consoladora do espiritismo, em cujo seio as almas encontrarão repouso para todas as fadigas. Até me emocionei. É, o livro, né, é maravilhosa essa lição, né, o livro, eu falo sempre, o cheiro do livro, manusear o livro. Hoje a gente tem outras formas de leitura. O livro, de qualquer forma, instrui. O livro nos traz sabedoria, o livro nos traz entendimento, nos traz esclarecimento. O livro, qualquer livro, de forma geral. Imaginemos um livro espírita, que traz lições consoladoras, que traz esclarecimentos profundos para todos nós que vivenciamos esse momento atual e passado, desde a época, né, de Kardec, que nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as obras da doutrina espírita. Mas o Evangelho é consolador e traz o Evangelho de Jesus presente para os dias atuais. E quantas vezes, hoje, mensagens pelo WhatsApp, de pequenos trechos de livros espíritas, salvam vidas, consolam almas encarnadas e desencarnadas. Então, Joana de Angelis nos fala, divulgue o livro espírita. Nesse momento que nós passamos, em especial, em que muitas vezes a gente se atém a mídias que não trazem tantas coisas boas nem positivas, lembremos do velho e bom livro de cabeceira. Principalmente se ele for espírita, ele trará as palavras consoladoras do Evangelho de Jesus, o entendimento, como nos disse lá, o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, sim, é o amor de Jesus que tem que guiar a nossa vida. Mas instruí-vos é o segundo ensinamento. E a instrução é somente por meio do livro, seja ele o livro físico, o livro virtual, mas o livro espírita, trazendo toda essa mensagem abençoada, que nos honra, né? Nos honra com os esclarecimentos, com as bênçãos que ele nos traz para entendermos, compreendermos e agirmos em prol do bem. É isso aí, não tem nada a acrescentar. Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau!